Olá, bem-vindos ao quadro que confiou o estanduário da Adoração. Este espaço aqui no canal do Fusão dedicado a louvores de adoração a Deus. Vamos ao louvor de hoje? Deixa Deus resolver, não não queiras fazer pela Tua vontade. Deus sabe o que faz, conheces demais Teus problemas e dor. Deixa Deus resolver, é melhor Deus fazer, é bem melhor assim. Sim, diga agora ao Senhor, esta causa é sua, resolve por mim. Deixa Deus resolver, Ele age no vento, no sol e na sombra. É Deus do silêncio, é Deus de toda hora, convida o Senhor, Ele vai resolver. Teu olhar simplesmente ordena, e todo o mal desaparece, o Senhor tem poder. Ele é grande, Ele é tudo, Ele é Deus, que consola, deixa Deus resolver. Deixa Deus resolver, deixa Deus resolver, deixa o Senhor fazer o que lhe abraça. Ele escuta você, quando diz sem querer, eu não suporto mais. Deixa Deus resolver, os mistérios de Deus não competem a nós. Se não podes fazer, deixa Deus resolver, Ele sabe o que faz. Deixa Deus resolver, deixa Deus resolver, deixa Deus resolver, Ele age no vento, no sol e na sombra. É Deus do silêncio, é Deus de toda hora, convida o Senhor, Ele vai resolver. E o olhar simplesmente ordena, e todo o mal desaparece, o Senhor tem poder. Ele é grande, Ele é mundo, Ele é Deus que consola Deixa Deus resolver Deixa Deus resolver Ele age no vento, no sol e na sombra É Deus no silêncio, é Deus de toda hora Convida o Senhor, Ele vai resolver Teu olhar simplesmente o tema E tudo mal desaparece, o Senhor tem o bem Ele é grande, Ele é tudo, Ele é Deus que consola Deixa Deus resolver